Salve, salve, Brasil de amor eterno, seja o símbolo, Alva, barulho, setas, estrelado, Indica o verde, louro, canção, vamos lá, Mais do futuro e do passado, As séries, as justiças, a nada, a morte, É a subida, não, 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 É o meu Deus, agora, a própria morte, É a adorada, Vindo o Brasil, é só pra se roubar a remada, Os filhos deles só lhe escondem, A camada, Brasil!